Você está no canal Pedreiro Mineiro Peço que se não for inscrito inscreva-se em nosso canal e comente nosso vídeo Bom dia amigos e amigas seguidores do canal Beleza? Bom pessoal, mais um dia na obra Baldrame pronto Paredes iniciadas E vamos lá para mais um vídeo aí Que está top o vídeo de hoje Bom pessoal, como vocês podem ver Entregamos o Baldrame aí Perfeito O Baldrame perfeito aí Nós podemos ver lá Já iniciamos aquelas paredes ali de bloco Tem o vídeo do início, beleza? Vou fazer o vídeo de como iniciar seus Fazer os seus cantos Mas a primeira feda de blocos já tem início aí Então olha, o Baldrame pronto Perfeito lá Ali tiramos as últimas tábuas hoje Ficou incrível Baldrame aí de 15 por 15 Beleza? No nível certinho Porque tiramos o desnível com os blocos E deixamos aí o terreno nivelado para o Baldrame Já foi aterrado um quarto e um banheiro, né? Ali está o servente ali Corta giro Hoje é só ele aqui na obra Então tem que trabalhar bastante E olha, falta aterrar isso aqui E aquele lá E esse aqui Mas o que eu quero dizer para vocês é o Baldrame Mostrar o Baldrame perfeito aí Feito Com treliças Olha que coisa linda Muito bom mesmo Baldrame aí Se vocês seguiram o passo a passo Todinho desta casa Vocês vão conseguir fazer o seu Baldrame também Com certeza, viu? Não resta dúvidas Que vocês vão conseguir fazer o seu Baldrame aí Seguindo todo o passo a passo Desta construção Para vocês darem uma olhada aí Muito bom Vocês viram que usamos poucas tábuas aí Mas cada qual no seu tempo Foi fazendo o seu papel aí Então é isso aí O vídeo de hoje Rapidinho Só para mostrar o resultado final do Baldrame Tá? Olha 15 por 15 Top, top, top E vamos iniciar o dia, né? Que hoje o dia promete Tempinho gostoso aqui Nublado E olha lá, ó Perfeito Grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau E até a próxima E o próximo vídeo E aqui